É sempre muito duro ver alguém partir, alguém jovem, pior ainda, é quando faz parte da história e da vida de muita gente. Ele tinha 9 milhões de seguidores nas redes sociais do mundo inteiro. Joe Leadney, fisiculturista e influenciador mundialmente conhecido como Joe Estetix, morreu aos 30 anos de idade, vítima de um aneurisma. Sua namorada foi quem levou a notícia para os sonhos que lamentaram, inclusive aqui no Brasil. O guru fitness alemão conquistou uma marca impressionante, quase 10 milhões de seguidores no YouTube, Instagram, Facebook e em todas as redes sociais, postando com frequência sobre seus treinos na academia e regime de treinamento. E era amado, adorado por muita gente. Segundo um post nas redes sociais, a doença avançou muito rápido. Começou numa dor de pescoço e o levou em apenas um ano. Era uma doença rara. Ploco social.